O nosso lema é preceito, o coração já solta nesse caminho Tomei essa voz, com a bênção de estrelas Encontraram-se, meu sonho de vestir Ainda é imortal, é transigual É maresia, com a bênção de paz Com a bênção de estrelas Encontraram-se, meu sonho de vestir Ainda é imortal, é transigual É maresia, com a bênção de paz Encontraram-se, meu sonho de vestir Ainda é imortal, é imortal, é imortal É maresia, com a bênção de paz Encontraram-se, meu sonho de vestir Ainda é imortal, é imortal É imortal, é imortal É imortal, é imortal É meu nome, fez caminho E no coração, Wasser A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ouvir? Quero ouvir? Acompanho o Jesus na luz do luar Quero sermos invadidos, caminhando para a noite Vendo a vela, essa questão da profissão Para se enganar, na mão que eu tenho pra Pensa São Pedro em oração Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Vamos de novo um dia, só de brincadeira Com vacinações, é uma pessoa com petrópia E tem dia, eu te perdi, nós de vacaçamos Se navegar na direção é você Foi nessa praia que você se bateu A luta da remédia, a recheia De novo a Deus, a inventada de areia Fazendo o mundo, o mundo é veneno O nosso tema é preservar O coração, o que a saudade é fechadinho Você é pra lá, eu tenho sete estrelas Eu sou pra você, eu sou o que a saudade Ainda é imortal, a verdade não É parecida, eu sou a verdade Eu sou a verdade, o Brasil e o irmão O meu Deus é o que a saudade Com vacinações, eu sou o que a saudade Ainda é imortal, a verdade não